Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar da presença indígena no passado pesqueirense. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe um like se você gostar do conteúdo para fortalecer a divulgação da história de pesqueira. Logo depois da vinheta a gente começa. Então gente, sobre o elemento indígena no passado de pesqueira, não é um elemento qualquer, não é um elemento que simplesmente foi inserido no contexto histórico de pesqueira e da antiga vila de Simbres, mas na verdade se trata de um elemento basilar. O indígena ele está nos alicerces da formação do município de pesqueira. E por que isso? Como é que a gente observa isso? Como já foi dito aqui, e eu creio que a maioria de vocês sabe, pesqueira surgiu devido à existência de Simbres como uma unidade municipal, como uma sede de município. A antiga vila de Simbres foi criada como município, como vila na época, em 1762. E pesqueira é herdeira disso, pesqueira é herdeira do município de Simbres. Pesqueira nada mais é do que um lugar, um dos distritos da paz de Simbres que recebeu a sede do termo, porque a sede original não conseguiria mais permanecer sustentando a existência do governo ali, na antiga vila de Simbres, no alto da Serra do Ararobá, na época Ararobá. Então, por aqui a gente já vê que pesqueira existe como unidade municipal devido à existência de Simbres, primeiramente, com essa condição. Só que Simbres foi criada como sede de termo, como vila, termo é a palavra, é como se designava o que hoje a gente chama de município, aproximando a ideia, é essa. E Simbres só existiu como vila devido à existência dos povos indígenas. Simbres foi criada como uma vila de índios, como se chamava na época. Não foi por outro motivo. Oficialmente Simbres foi criado por ter uma quantidade mínima de indígenas morando no aldeamento, no então aldeamento. Na verdade, naquela época Simbres era a sede de um diretório de índios, também como se chamava. E esses diretórios, esses aldeamentos, eles foram transformados em vilas quando atingiram uma quantidade mínima de indivíduos. Foi isso que aconteceu com Simbres. E o que a gente pode deduzir disso é que se não houvesse a presença indígena, não haveria a missão do Ararobá. E sem a missão do Ararobá, não haveria Simbres como vila, Simbres como sede municipal. Então provavelmente não existiria a cidade de Pesqueira. Eu também já toquei nesse tema aqui. Se não houvesse Simbres, provavelmente Pesqueira não teria se transformado em vila e depois cidade. Talvez Manoel José de Siqueira nem tivesse se interessado por essas terras, se não fosse a presença de Simbres tão pertinho. Pesqueira é um caminho para chegar a Simbres e Manoel José de Siqueira, ao que parece, trabalhou para que Pesqueira se estruturasse e recebesse a sede municipal. Então a gente não tem como desassociar o indígena, primeiro os Ararobás, depois os Xucurus e os Paratyós. A gente não tem como desassociar esses povos da história de Pesqueira. E não é que faça, não é simplesmente, se a gente excluir esses elementos, simplesmente não vai fazer falta. Não é simplesmente modificar o jeito de olhar essa história. É que, na verdade, sem esses elementos indígenas, talvez a gente nem estivesse aqui contando essa história. Talvez Pesqueira hoje fosse até um descampado, como existem inúmeras propriedades rurais até hoje, que têm seus proprietários, mas não são exploradas. Pesqueira era uma forte candidata a isso. Eu sei que é um exercício de imaginação. A gente não tem, na verdade, como prever como seria Pesqueira hoje ou se ela existiria. O fato é que, no máximo, no máximo, Pesqueira seria, na melhor das hipóteses, um município com um perfil completamente diferente do que a gente vê hoje. Talvez nenhum nome fosse esse. Porque Pesqueira, em princípio, ela não ficava num lugar muito favorável para a povoação. Como outras fazendas, como Sanharó, como Poço de Patos, como a Fazenda Capim, que originou Belo Jardim, e tantas outras que ficam, mais ou menos, no caminho do rio Ipojuca. Então, sem sombra de dúvidas, Pesqueira, do jeito que ela é hoje, ela é fruto da existência indígena na região. Alguns desses povos são um tanto esquecidos, como os Ararobás e os Paratyóis. Merecem até um estudo mais aprofundado. A gente tem os remanescentes do povo chocuru daquela época. Um povo que tem uma presença muito forte na sociedade pesqueirense. Inclusive, algumas pessoas, nos dias de hoje, quando se fala em pesqueira, por aí, em outras regiões, em outros lugares de Pernambuco, as pessoas associam logo ao povo chocuru. Talvez o povo chocuru seja o elemento mais marcante para quem vive fora de pesqueira. A gente, como está acostumado, a gente acaba não pensando muito nisso, não percebendo. Mas quando você fala em pesqueira, por aí, muita gente provavelmente vai pensar primeiro no povo chocuru. A gente, inclusive, hoje a gente, sem o parque industrial que um dia tivemos, que era uma grande marca pesqueirense, eu acho que a gente tem hoje no povo chocuru a marca mais forte. Atualmente, eu creio que o povo chocuru seja a primeira ideia que se tem quando se pensa em pesqueira. História indígena é uma história muito complexa, muito interessante, que vale a pena a gente conhecer. A gente tem muitos estudos acadêmicos a respeito da presença indígena, a respeito do povo chocuru, que valem a pena serem lidos. Livros, a gente tem alguns, sim. Mereceria mais, na verdade. E uma coisa que eu percebi que ainda não existe é um livro que seja diretamente destinado à história dos povos indígenas na nossa região. A gente tem livros que abordam a coisa para um olhar mais antropológico ou mais sociológico, mas a gente não tem, até onde eu sei, algum material que seja diretamente e especialmente delicado à história, à história dos povos indígenas. Fica lacuna. Há muitas lacunas na historiografia pesqueirense, e na historiografia de Simbres, que quem sabe um dia vão sendo preenchidas. Algumas têm sido preenchidas com pesquisas mais atuais, mas algumas outras, como no caso dos povos indígenas, a gente ainda está devendo. Então é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.